É como se você carregasse a sua pessoa no SRP de duas formas. Primeiro você coloca as suas mãos bem assim, você pausa o tempo, coloca, coloca ele mais para cima, faz assim, coloca ele assim e aí você está carregando. E outro jeito, o jeito básico, nesse jeito você vai ter que, você vai ter que matar seu personagem, você vai ter que matar seu personagem, me desculpa personagem, mas você será o meu valioso. Ah, eu também tenho uma notícia para falar com vocês. Nesse, se a gente atirar e pausar o tempo, se a gente apertar no fantasminho, a gente consegue controlar a hora. Aí o personagem morre. Legal, né? Agora, eu vou ter que soltar. Ah! Merdinha! Eu me quebrei todinho. Se a sua personagem quebrar, não tem problema. Aí o Cis apertou aqui, colocou eles bem aí, vai ter que colocar eles bem assim. E você está carregando. E eu também tenho algumas coisas para falar com vocês sobre as armas e os negócios de bomba. Essa arma... Essa arma... Ó... O primeiro... É, se a gente atirar, a gente consegue controlar. E o segundo que pode arrancar alguma coisa do seu personagem do SRP, o jogo. E aí você vai ter que aumentar a sua arma. E aí... Vai ter que ficar desse tamanho. Ou no tamanho menor. E aí... Vai ter que ficar mais maior. Mais maior. Mais maior de todos. Assim... O seu personagem não pode aparecer a sua cabeça. Por causa que aí não vai dar certo o negócio que eu estou falando. Aí... Arrancou a minha cabeça, gente. Ó... Arrancou a cabeça. O que eu faço agora? O que eu fiz, gente? O que eu fiz, gente? Eu fiz para ele grudar na arma. Veja como é que ficou. O que isso está aparecendo, hein, gente? Gente, tem uma coisa sus. Ó... Se a gente colocar isso daqui com isso daqui... Pertinho. Ó... Olha o que vai acontecer. Isso está pertinho, né? É... Ai... Não é assim que eu ia fazer. Gente, eu vou fazer uma coisa muito sus. Se liga. Vocês acham o que é isso? Vocês acham? Eu vou apresentar o meu amiguinho. O Pi. Oi, gente. Hoje eu vou apresentar o meu amiguinho. O Pi. Esse foi o vídeo. Tchau.